Oi gente, estamos aqui em mais um vídeo da loja Três Irmãs e hoje a gente vai ensinar a fazer toalhinhas da Lívia da Mônica Oi gente, bem vindo a mais um vídeo das Três Irmãs e hoje nós estamos aqui com a Ana do ateliê Ana e Ana com Luciana Olha só, combinou! E com as nossas filhas, Ana Clara, filha da Ana e a Lívia, minha filha que elas adoraram ter uma turma da Mônica com essas tricolinhas lindíssimas aqui que nós temos na loja pra você e a Ana, com a sua habilidade, vai ensinar uma toalhinha escolar pro seu filho levar pasta de dente, fio dental, escova de dente e ele ainda pode personalizar colocando o nome dele, fazendo o seu desenho Olha só que graça essa toalha que a Ana trouxe pra vocês, né? Um charme que você pode fazer pro seu filho você pode fazer como lembrancinha de aniversário e aí nós escolhemos aqui a turma da Mônica, a Magali com a melancia que foi uma graça mas nós temos também o cascão, nós temos o cebolinha nós temos toda a linha aqui da turma da Mônica especialmente pra vocês as meninas amaram, não foi meninas? Sim! Isso aí, então você acompanha aí passo a passo com a Ana, né Ana? Vamos lá? Vamos começar então uma obrigada a vocês, obrigada! depois elas vão voltar pra pedir um like aí, eu tô louquinha pra falar isso Então vamos lá, essa toalhinha a gente faz pra criança colocar a escovinha, colocar a pasta de dente depois ela pode enrolar, ela vai enrolar desse jeito, com todos os acessórios lá dentro isso aqui é um elástico que ela vai passar em volta daqui e colocar no botãozinho, tá vendo? olha que legal isso aqui, pra dar de lembrancinha em festa de aniversário às vezes você tem lá 15, 20 crianças pra dar uma lembrancinha dá uma toalhinha dessa, ele vai colocar o nome com uma canetinha de marcar tecido ela pode colocar o nome e personalizar do jeito que ela quer e aqui dentro, é o que ela vai colocar é a pasta, é a escova aqui tá muito direitinho, eu fiz uma ali eu fiz uma ali, eu fiz uma com aniversário da minha filha ela coloca aqui a escova, se tiver fio dental ou enxagante bucal pode colocar e a pastinha de dente colocando isso aqui, ela enrola tudo direitinho aqui do jeito delas, né, que criança gosta de ser bem líquida e ela personalizou, gente, olha ela personalizou ainda aqui aí ela deu a canetinha pra ela e ela fez os desenhos colocou a Ana Clara coloca dentro da mala, isso aqui é muito prático pra criança e olha, e ainda além de uma lembrança pra aniversário você ainda pode fazer com a turminha a atividade, né a gente sempre pensa numa recriação pra criançada então além da lembrancinha, você pode fazer numa mesinha lá em casa gente, agora é a hora da atividade vamos colocar seu nome, fazer seu desenho na sua própria lembrança a criança participa, não só o aniversariante, como o convidado também participa do próprio presente que ele recebe excelente, além de você guardar uma toalhinha também pra enxugar tá tudo ali coloca dentro da bolsa, vai viajar, aí precisa levar os despertences da criança põe na sua bolsa uma toalhinha dessa e tá tudo certo então, gente, olha, em estampas, você que adora a turma da Mônica nós temos toda a linha da turma da Mônica aqui e também outros motivos também flores, motivos dos meninos, desenhos animados bom, tem tudo aqui pra você nas três irmãs e vamos lá nessa toalhinha lindíssima que a Ana trouxe pra nós essa ideia que nós amamos e as meninas também é vamos lá pro material aqui eu fiz os moldes, né o que a gente vai precisar aqui é um pedaço de tecido felpa 37x22 vou precisar de um tecido branco porque essa parte aqui é pra personalizar a toalhinha essa daqui, isso vai ser do tamanho 22, que é igual da toalha aqui 22 por 7 7 com margem de costura, tá aqui vai sobrar 5 centímetros pra criança personalizar vou precisar de um tecido estampado estampado, que pode ser da turma da Mônica ou outro tecido que você queira vai ser no tamanho 20x22 nós vamos dobrar ela ao meio que eu fiz picotadinho pra poder dobrar e essas marcações aqui de 6 centímetros 6 mais 8 vai ser a divisão pra colocar a escovinha, pasta ou outro pertenço da criança esse tamanho aqui dentro pode mudar vocês colocarem o tamanho que vocês quiserem tá, e o pedaço do tecido todo tem 20x22 colocando aqui as margens aqui no papel eu coloquei um picote que vai servir pra gente marcar onde a gente vai costurar esse tecido pra poder ter os bolsinhos, tá então vamos lá, vamos fazer os moldes são 3 moldes aí pra vocês vamos precisar de elástico esse elástico é elástico fino eu comprei ele do tamanho de 4 milímetros, tá vamos usar 25 centímetros desse elástico um botãozinho pra fazer o fechamento e os tecidos aqui pra gente começar a colocar vamos preparar então o tecido estampado nós vamos dobrar ele a largura maior vai ficar assim deixa eu... é... esse tamanho aqui vai ficar assim vamos ver quanto que ele tem aqui aqui ele tem 20 20x22 vamos pegar a largura maior dele então vamos virar virar direito com direito vamos costurar primeiro essa parte aqui costurei um dos lados agora nós vamos desvirar essa peça só pra um ladinho só que a gente vai costurar vamos tomar conta aqui da pontinha pra ficar bem bonitinho essa aqui é uma peça bem simples essa toalhinha é uma toalha bem simples de se fazer ela não tem... não precisa de grandes técnicas pra se montar ela ela é uma lembrancinha, ela tem que ser rápida, né gente? pra poder otimizar o tempo tá feito aqui o paninho ela vai virar os bolsinhos então nós vamos pegar a felpa vamos posicionar essa toalhinha no cantinho da toalha vamos posicionar aqui vamos alfinetar gente, enquanto a Ana tá colocando os alfinetes aí no lindo estampo da Magali, né? com a melancia que a gente adora nós temos muitas outras estampas aqui pra você como essa que ela tá trabalhando aqui que é da melancia com a Magali nós temos essa laranja olha que lindo aqui o cascão né? essa parte gourmet que você pode fazer alguma coisa de toalhinha também na área faz alguma coisa de bolinho de cupcake você faz essa ideia nós temos a Mônica a gente colocou essa ideia também com a toalhada e o cebolinha em verde olha que lindo tem muitas outras estampas aqui da Turma da Mônica você que adora também nós também adoramos é uma estampa mais lindinha do que a outra já posicionei o tecido aqui no canto da toalha ela só tava costurada de um lado nós desviramos a toalha e agora nós vamos costurar aqui, aqui e aqui aquela marcação que eu fiz no molde é pra isso nós vamos posicionar deixar aqui a beiradinha que eu vou posicionar certinho ó o tecido os piques onde eu coloquei a marca da da folha de papel nós vamos posicionar em cima da... do tecido com uma caneta ou um giz ou até um lápis que não marcar muito nós vamos fazer essa marcação porque é onde a gente vai colocar é... onde a gente vai costurar fazer uma costura pra fazer aqueles bolsinhos que é pra colocar a pasta de dente a escova os pertences da criança tá? então vamos posicionar lá na... na... na máquina de costura vamos fazer primeiro as marcações que aí o tecido já fica fixado eu vou posicionar o cursor em cima daquela marcação que eu fiz coloco aqui em cima temos que trabalhar com o retrocesso pra ela não descosturar porque vai ficar na beiradinha, né? então vamos trabalhar aqui começando retrocesso continua até o final em linha reta terminou aqui vamos passar pra outra marcação que nós fizemos essa marcação vamos colocar aqui de baixo fazer o retrocesso linha reta pronto aqui já fizemos os bolsinhos tá vendo? ela já ficou até com o tecidinho estampado aqui atrás o verso do tecido não precisa se preocupar com mais nada agora vamos fechar essa pecinha fechar essa lateral fechar essa lateral e passar uma costura de segurança pronto costurado as bolsinhas ficaram aqui essa parte já está pronta vamos fazer aquela parte do personalizado vamos virar a peça vamos pegar aquela tirinha de tecido tecido branco que a gente cortou em visão personalizada o molde que é esse molde exatamente que é esse molde que a gente tem é no mesmo tamanho esse o tamanho esse tecido branco pode ser de qualquer textura um brim um tricoline então vamos posicionar ela aqui nesse cantinho aqui no avesso daqueles bolsinhos e no outro canto vamos colocar os alfinetes aqui dá um acabamento aqui fazer uma paianzinha aqui de um centímetro que a gente vai usar aqui porque ela vai ficar acabada assim tá vendo só com a mão mesmo a gente já posiciona ela se quiser passar ferro fica melhor vamos colocar aqui na máquina vamos fazer a volta toda pra ela ficar no tecido fixadinho bonitinho tá pronto a barrinha já tá fixada agora vamos passar para o viés olha como é um produto rápido eu já tenho o viésinho aqui coloco do mesmo tecido se vocês quiserem comprar o viés também pode se não pode fazer o tecido fica tão lindo o tecido fica muito mais bonito fica mais maleável também porque é do mesmo tecido deixa eu ver se eu tenho uma pontinha de tecido vocês vão cortar pra fazer um viés cortem uma tirinha de tecido na largura de 4 centímetros já dá dobra a primeira ponta passa o ferro dobra a segunda ponta pra dentro passa o ferro também e agora dobra no meio virou o viés passa o ferro também já virou o viés que é essa peça que eu tenho aqui nós vamos fazer direto na peça também vamos lá chegou na beiradinha para a máquina vamos fazer aqui uma manobra no viés segura com as duas isso segura com as duas dois dedos dobra o viés pra cá lado esquerdo segura pra ela fazer essa voltinha aqui é a mesma técnica que ela ensinou na cestinha de natal também você que assistiu a cestinha de natal da Ana foi a mesma vira a peça para a máquina segura a peça vira o viés pra ele fazer essa setinha assim segura ela cobra vou passar a outra ponta pra frente vou tirar em cima para a máquina vira vamos pegar aqui os dois dedinhos segurar bem na esquininha do tecido vira a pontinha ela formou uma setinha seguro aqui e dobro essas duas partes pra fechar a peça chegou esse lado que é o lado ao contrário dos bolsinhos é aqui a hora de colocar o elástico o elástico a gente vai colocar 25 centímetros de elástico vamos posicionar aqui no viés que é de já costura tudo junto dobra ali no meio coloca as pontinhas pra dentro centraliza o meio com o meio vamos centralizar aqui marcou aqui é aqui que ele vai ficar coloca o viés o elástico junto quando chegar a máquina aqui vocês fazem um retrocesso para o elástico não sair correndo como é elástico às vezes pode sair da costura vou passar em cima retrocesso pronto fixou o elástico vamos dar uma paradinha pra ver o viés o viés a gente vai como ela é uma peça bem estampada o acabamento dela pode ser simples cortar uns 2 centímetros pra fora da pordinha onde a gente começou e a gente dobra ela pra dentro dobra o final do viés dobra pra dentro coloca ele aqui dobrado pra dentro também pra gente finalizar essa peça o processo e o botão ainda tem um botão também pra colocar o botão que eu comprei é um bem estampadinho vocês vão colocar em cima da faixinha branca dessa faixinha porque na hora de enrolar vai enrolar e parar no botão nós vamos chamar as meninas pra personalizar vamos lá o personalizado você pode pegar uma caneta caneta essa de colocar de marcar tecido ela sempre é preta não acredito que só tem a preta dela aqui elas já estão aqui a Lívia é na clara então vocês vão aqui aproveitar essa toalhinha que a Ana fez e vocês vão fazer um desenho pra explicar que vocês podem eles podem ir em casa fazer o que quiser com a canetinha pode personalizar pode colocar o desenho o que quiser pode colocar o nome se vai pra escolinha põe o seu nome que aí não confunde com os pertences das outras crianças pode desenhar e essa peça depois que você lavar ela não vai sair esses desenhos porque é uma caneta pra marcar tecido então ela não sai ela vai ficar aí olha que bonitinha que fica quando é da criança é personalizado é dela mesmo ninguém pode falar que é de outra pessoa elas colocaram essa canetinha não sai ela pode lavar pode lavar depois vocês colocam o botãozinho aqui dá pra fazer a mão mesmo como se fosse uma camisa põe o botãozinho depois que o botão não tiver é só enrolar até assim enrola até assim passa ela aqui por trás e o botãozinho vai estar aqui colocadinho isso né tá pronta tá pronta a minha linha seu filho da sua filha lembre-se menina fala pro pessoal do canal pra se inscrever falam aí meninas deixa o seu like se inscreve no canal porque toda semana tem vídeo novo tem vídeo novo muito obrigada foi um prazer viu meninas e obrigada a vocês também obrigada a Ana e uma boa semana pra todos nós tchau 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 tchau